Dois reais ou um presente misterioso? Vou querer um presente misterioso. Ah, um presente misterioso. Presente misterioso. Um presente misterioso. Presente misterioso. Mas pra destravar o presente misterioso, vai ter que resolver um problema misterioso. Eu quero ver quem vai ser o mais criativo. Se você conseguir resolver, vai levar o presente. Mas se conseguir, pelo menos, desenrolar, vai levar o presente também. Não consigo acessar o meu equipamento, o meu celular, na rede Wi-Fi. Se conseguir resolver esse problema misterioso, então toma aqui, resolve aí. Aí complica, né? Aí você me quebra. Aí me quebrou. Se você quer usar a rede Wi-Fi, você só faz isso aqui. Põe aqui, certo? Faz uma mágica aqui, sem ninguém ver. E você já volta com acesso à internet. Alguma dificuldade pra acessar a internet? Ei, esse resolveu o meu problema. Abre. Vamos olhar aqui, né? Caramba. Segura pra você, ó. Abre. A sempre. Abre. Cara, que massa. Apresentão, hein? Ó. Ai. Que massa, cara. Vai como pône de ouvido pra ouvir. Vem pra ESCO. É. Tá. Que massa.